A Polícia Militar Guarnição de Morada Nova recebeu um chamado para uma ocorrência de baleamento. Lá chegando, os policiais constataram a veracidade. De acordo com o boletim de ocorrência policial, Vitor Alves Pereira foi alvejado a tiros na perna esquerda. O crime aconteceu na rua Serra Pelada, no bairro Jardim Coelhão, núcleo Morada Nova. Vitor foi baleado na perna esquerda, socorrido por uma equipe do SAMU e levado ao Hospital Municipal de Marabá. No HMM, Vitor recebeu atendimentos e não tem risco de morte. A Polícia Civil investiga o caso.